Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do TatiCast, em um dia um pouco diferente, numa quarta-feira, mas é uma live especial, é um assunto especial. A gente ficou aí há 10 dias esperando quem seria esse novo treinador do Fortaleza. O homem já foi anunciado por Marcelo Paes ontem, Juan Pablo Voivodo, um treinador argentino, com passagem anterior pelo União Lacaleira. E a gente trouxe aqui pessoas que sabem muito sobre essas passagens do Juan Pablo pelo futebol sul-americano. Você que caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, com a família, já ativa o sininho, que também é muito importante. Hoje a live vai ser muito diferenciada, uma live internacional. Aqui quem está comigo hoje, o João Pedro Guedes, direto da Holanda. O homem é holandês hoje. nosso querido Sebastián Abraham, que é um jornalista argentino. Matias Cruz, analista chileno, para a gente debater um pouquinho da passagem do Voivodo lá no Chile. Ele que é argentino, ex-jogador, que era zagueiro, agora virou treinador lá no News, no Tajeres, no Huracan. A gente vai debater um pouquinho as passagens anteriores, antes de chegar no Fortaleza. E aí, João Pedro, boa noite. Como é que está? Seja bem-vindo à live, meu caro amigo. Boa noite, Gustavão. Boa noite a todo mundo que está já com a gente aqui, nessa quarta. Seja bem-vindo à live, meu caro amigo. Já aproveitando para... Boa noite a todo mundo que está... Agradecer aqui as participações do Matias, do Sebastián, esses convidados internacionais que a gente conseguiu hoje para falar do Voivoda, novo treinador do Fortaleza. Com certeza, temos muito assunto aqui para debater, muita experiência, e eu tenho certeza que a torcida do Fortaleza vai gostar bastante, para conhecer um pouco mais desse novo treinador do Leão. E aí, pessoal, podem ficar tranquilos que a barreira do idioma não vai ser um problema. O pessoal vai falar bem devagarzinho, para ir se entendendo, e vai dar tudo certo nessa live que eu acho que vai ser bem bacana para conhecer melhor o Juan Pablo, o trabalho dele, as passagens anteriores dele, as ideias, e tudo que possa nortear esse novo trabalho de estreia dele aqui no futebol brasileiro. Isso, João Pedro, vai ser um live destrinchando ali a carreira do Juan Pablo. Sebastián, eu queria que você se apresentasse, uma boa noite, primeiramente, queria que você se apresentasse para a galera que está nos assistindo. Que tal, boa noite para todos. Sim, eu sou Sebastián Abram, DT e video analista profissional. Neste momento, estou em gimnasia Grima de Jujuy, da segunda divisão do futebol argentino. Beleza, Matias, se apresenta para a galera, você que, inclusive, separou um material muito interessante que a gente, ao decorrer da live, vai colocar aqui no ar. Sim, bom, 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 eu, bom, Matias Cruz, meu nome, eu não sou analista profissional, mas sim, amateu aqui, desde a minha casa, eu tenho um canal de YouTube, que podem encontrar, se chama Mitad de Cancha, onde realizo distintos análises tácticos de jogadores, de treinadores, de partidos, especialmente do futebol chileno, e, exatamente, aí um de Juan Pablo Boivoda. Massa demais. João Pedro, a galera já tá aqui interagindo, mandem perguntas, viu, aqui pros nossos convidados, o Brício, aqui, fazendo a minha cadeira, estou, o Voivodizado, o Guilherme Batista, live de altíssima qualidade, boa noite a todos que nos assistem, fiquem à vontade pra mandar perguntas. João Pedro, queria, assim, começar, da gente falando, como foi essa esconda, né, o Ariel Roland esteve em pauta, foi um nome que chegou com muita força ao Fortaleza, ficou naquele dois, três dias ali, de Ariel Roland, vem ou não, depois que foi se encaminhando para o favoritismo, ao Voivoda, eu queria saber de você, assim, como quem viu de perto a negociação, se você vê se esse treinador se encaixa, e quais as diferenças, né, entre ele e o Roland? Cara, assim, pra mim, uma grande diferença, assim, que já faz muita conta, né, é o patamar financeiro dos dois, que foi a chave pra que tudo acontecesse, né. Enquanto o Ariel Roland esbarrou nessa parte financeira, o Voivoda conseguiu se adequar, e aí o Fortaleza trouxe o treinador, né. Um ponto-chave aqui, do Voivoda, que eu gosto pra ele vir pro Fortaleza, é essa grande capacidade dele de trazer bons resultados com equipes emergentes, né. A gente vai falar mais sobre isso. O Alacaleira não é um time de tradição lá do Chile. O Tagérez de Córdoba também não é um dos grandes. O Defesa e Justiça também não, e mesmo assim, ele conseguiu entregar bons números, né, com equipes, assim, talvez, quem sabe, um mesmo patamar do Fortaleza, um elite. Então, isso é bastante animador, porque, além de somado tudo isso, todos esses times têm uma coisa em comum com o Fortaleza, que é um um fator financeiro de elenco que não dá pra se comparar com os times da ponta, né, o Flamengo, o Palmeiras, e todo bom treinador tem essa qualidade de extrair sempre o melhor do seu elenco, né, por mais limitado que ele seja. Então, é algo que anima bastante. A gente pôde acompanhar o José Novales em diversas lives, né, participou de uma live do Glória e Tradição na tarde do anúncio da chegada do Juan Pablo Voivoda, e ele falou por lá que uma das principais diferenças de trabalho do Voivoda pro Rolan é a facilidade de adaptação do Voivoda, né, tipo, pega o elenco muito mais rápido. O Rolan seria aquele trabalho muito mais paulatino, né, então, talvez, isso também ajude o Fortaleza, já que a gente tá, o quê, a 25 dias aí pro início da Série A, né. Todos esses pontos, assim, eu vejo muito favoráveis pra chegada do treinador. Eu já queria logo, Gustavo, de cara, passar a bola pro Sebastião, e a gente pode até fazer uma ordem cronológica aqui, já que ele começou a carreira pela Argentina, né, ele era auxiliar do Newells nos times de reserva, e depois passou pro Defensa e o Huracan. Eu acho que o Sebastião já podia falar um pouquinho aí do início de trabalho dele lá pelo Defensa e Justiça. Pode ser assim, Sebastião? Sim, bom, em realidade, João Paulo arranca sua carreira como treinador na divisão reserva de Newells e Solvois de Rosário, ele foi jogador em Newells e, bom, ele começa sua carreira como treinador lá por 2016, creo, na reserva, para que vocês entendam, ou sepan, seguramente o sabem, Newells e Solvois é tanto Newells como Rosário Central, na Argentina são instituições que não somente saem jogadores do futebol formativo, saem jogadores do futebol profissional, mas também é uma escola para os treinadores argentinos. Muitos deles passam por Newells e Solvois e Rosário Central porque é uma metodologia ou estilos para diferentes treinadores onde um se capacita aí e depois é um trampolim para poder dirigir profissionalmente. João Paulo teve um tempo considerável aí na reserva de Newells e Solvois e depois foi passando por diferentes equipos no futebol argentino. Depois ele passa a Defensa e Justicia e a Defensa e Justicia também vem a ser tem como uma identidade ou um estilo de elegir treinadores similares. Arrancou com Ariel Holland em seu momento que lhe dan a possibilidade de poder treinar em Defensa e Justicia. Também passou por aí Sebastião Becassese e João Paulo Becassese Becassese também por essa instituição. Sempre com algum ponto em comum entre esses três treinadores estilos similares ou muito parecidos e, Becassese reunir algumas dessas qualidades como treinador para poder ter passado também por essa instituição. É dizer, é uma instituição que elege treinadores que tenham um estilo de de metodologias e de futebol desplegado para poder formar parte dessa instituição. Más além de que não teve tanto tempo em Defensa e Justicia, se viu plasmado em seus equipos o estilo que tem ele como treinador. Depois passou a uma instituição um pouco mais grande a nível estrutura, como Tallere de Córdoba. Tallere de Córdoba é uma instituição de Córdoba, uma das mais grandes e a nível estrutura é uma com mais potencial. E aí teve um tempo considerable. E ele tocou chegar depois de Cudelca, que também estive por Chile, é um treinador muito reconhecido, ele tocou estar em talleres depois do Paso de Cudelca. E também mostrando similitudes em algumas questões. Que encontrarão vocês em Bocboda, um treinador muito minucioso, um treinador como os treinadores novos no futebol argentino, muito especialista em análise não somente do equipe próprio, mas também analisar ao rival, com uma identidade em seu jogo que se vê plasmado, depois o resultado pode acompanhar isso, mas vão ver um treinador muito trabalhador, um treinador que é um tipo que logra com algumas questões específicas dar como é seu estilo, como quer seus equipos, mais além de o numérico, vocês vão encontrar um treinador que tenta proponer, que tenta buscar o arco rival, que entende e concebe o jogo desde o início, é um treinador que dá muita importância iniciar desde debaixo e que pode variar dependendo do sistema, dependendo também da característica dos jogadores que se encontram aí em Fortaleza. É um modo de introdução, é o que posso dizer sobre sua carreira aqui na Argentina. Sebastião, a galera aqui ficou, a turma ficou muito curiosa para saber como é o trabalho com as categorias de base, o Fortaleza tem alguns jogadores interessantes que são jovens e a galera ficou nessa dúvida de como o Voivodo trabalha com as categorias de base. Ao vir de ser um treinador formado no futebol formativo como primeira experiência, é um treinador que sempre está em contato com as fuerzas básicas ou divisiones formativas inferiores. Então, é um treinador que vai prestar atenção a priori vai prestar atenção a esses jogadores que vengan de as fuerzas básicas ou de as divisiones inferiores in club. Seguramente se ocupará e buscará aqueles jogadores que estén em condições como para dar promoção e se preocupa por como trabalham ou a vinculação com o clube. Não é um treinador onde apunte a jogadores todos profissionais, mas que se interessa por saber como são ou como treinam ou como são os jogadores de divisiones inferiores. Legal. Matias, nosso colega Caio Ramos aqui mandou uma pergunta. Qual a principal qualidade do Voivode e o seu maior defeito? A maior qualidade eu creo é como como também disse um pouco a capacidade de adaptar a diferentes escenários. Em calera pudimos verlo jogando com muitos esquemas distintos. Era muito versátil o equipe. Podíamos verlo com três no fundo ou com cinco. Podíamos verlo com três quatro ou com cinco no meio campo e o mesmo arriba. Se adaptava muito segundo o partido o rival. E então acho que é sua maior qualidade. em quanto a defecto não me deixou alguma sensação de algum grande defecto pelo menos em seu passo aqui em Chile. Podíamos recalcar que na sua temporada en Calera o equipo sale segundo o qual é uma temporada histórica para o equipo pero nas últimas fechas o equipo perdiu um pouco de consistência em tuvo oportunidade de ser campeão passar ao primeiro pero o equipo se caiu con o passar de las fechas no atribuyo en un 100% pero eso me ocurre mencionar como un defecto certo é assim uma pergunta para os dois né essa escolha do voivode pelo fortaleza foi visto como uma surpresa para imprensa internacional para imprensa sul-americana ou é um clube que é bem estilo né um clube mais ermegente um clube digamos que médio de um país é bem por aí a escolha ou foi uma surpresa ele ter optado pelo fortaleza já que veio de um grande trabalho como Matias citou lá no União La Calera ok pequena pode responder primeiro Matias pode responder primeiro no o que eu queria dizer me confunde é que voivode Juan Pablo havia sonado em distintos equipos aqui em Chile também sonou em Católica e em Universidade de Chile que são de os equipos mais grandes do país e aí Seba foi uma foi uma surpresa muito grande o Juan Pablo ter escolhido o Fortaleza um time digamos que modesto aqui do Brasil né sim claro que sim pero ele venia da campanha que nombrava Matias no futebol chileno e vocês têm que entender e saber que a nível não somente a nível do que marca sua liga sino também o potencial econômico que tem sua liga está por encima de cualquera de as ligas sudamericanas então também é um incentivo para entrenadores que neste caso como Juan Pablo não somente por chegar ao futebol brasileiro como como vocês têm essa vinculação ou essa admiração tanto por o futebol chileno como o futebol argentino nós também temos essa ideia de poder estar ou formar parte de sua liga é do futebol argentino ou por aí futebol mexicano ou europeo e hoje se ve o entrenador argentino no futebol chileno há vários e assim como as diferentes ligas sudamericanas e com a chegada de vários de eles ao Brasil no caso de Crespo no caso de Holland no caso de São Paoli eu creo que se abre aí uma posibilidade para os entrenadores argentinos de arribar a fortaleza que eu começo a ver é um que começa a estar não era mais conhecido para o futebol argentino mas já se começa a ver de outra maneira desde aquela incursão que tiveram na sudamericana e um monte de outras coisas o o Sebastian o Lucas fez uma pergunta interessante aqui no nosso chat para vocês dois qual a grande diferença do Voivoda para o Pac Meneghini são dois técnicos da escola do Bielsa que beberam na fonte do Marcelo Bielsa a gente sabe que o Voivoda até por ser canteiro do Newells tem influência do Bielsa na vida dele e o estilo é bem parecido intensidade ofensividade ele está perguntando o Meneghini parece mais ofensivo que o Voivoda que é melhor adaptável você conhece o trabalho do Meneghini e o não a verdade não não específicamente não sim posso dizer de de a influência de Bielsa no futebol argentino também como no futebol chileno que seguramente é um técnico que sempre tem influência a os outros treinadores é como uma escola dentro do futebol mas é complexo a sua vez ter uma linha parecida ao que é Bielsa eu creio que o Bielcismo existe como tal mas ninguém é Bielsa Bielsa realmente é um só Há muita gente que se influencia por seu trabalho mas para ser Bielsa só ele pode fazer mais além de influencia em São Paulo e em muitos treinadores eu creio que aqui com Bielsa a versatilidade o que dizia Matias mas não eu creio que tenha uma linha ou não eu que encontre uma linha similar a que é Bielsa como entrenador eu creio que se pode embarcar a que é um técnico moderno é um técnico que entende claramente de cambiar sistema dependendo do que leste mostrando o que crea ele em seu equipo mas que se pode chegar a aparecer nesta idea de que sempre busca o arco rival é a idea de ser protagonista de não especular de intentar ser dominador del juego de intentar buscar o arco rival em isso eu acho que tem coisas ou influencia nesse caso de Bielsa no trabalho de Boggoda Matias o Meneghini eu posso estar enganado ele é o treinador do Audax italiano foi treinador de Autax e também foi treinador de Calera antes de Boggoda em 2019 era Meneghini o entrenador de Calera havia partido muito bem mas depois começa com mal resultados se vai Meneghini e chega a Boggoda Meneghini tem similitudes mas ao menos em quanto a consistência em seus equipos foi muito pior em menos nestas duas passadas em comparação a Boggoda que a gente pode já até colocar a apresentação aproveitar que chegou um pessoal a mais que você preparou uma apresentação bacana para falar sobre o Voivoda na Calera inclusive enquanto eu puxo aqui a apresentação tem uma pergunta aqui do Matheus se tem algum jogador que é da extrema confiança do Juan Pablo no La Calera que poderia vir com ele para o Fortaleza se me ocorre um que é Eric Bimberg é um lateral esquerdo que também usava muito bem o rol de central por esquerda era como o comodino que usava as posições que ajudava que o equipe se moviera de uma formação à outra e a galera está precisando de lateral esquerdo mesmo viu João Pedro Gait acho que a turma ficou feliz em sabe bom já vou bom aqui já comienzo o que queria aqui mostrar são imagens de um só partido mas para dar um pouco uma ideia do equipe é um equipe que como decíamos em um princípio trata de sair jogando desde abaixo aqui vemos laterais ou carrilera muito aberto e adelantado vemos os centrales com balão não tem problema em conduzir eles adelante como dizia os centrales podem eles conduzir o balão são quase sempre jogadores de bom pés bons centrais com balão vamos bom isto é um movimento muito interessante que quando está 4 4 2 o lateral e o volante quando o lateral vai para frente ofensivamente se move bem se cambia de puesto uno vai adentro o outro hacia afuera e van cambiando de repente é lateral aberto e volante cerrado e de repente ao revés são algumas coisas que se nota que trabalha muito uma maneira de ser um pouco mais surpresivo e dar muito dinamismo ao ataque tanto por esquerda como por derecha por ambos lados sucede aqui vemos a esquerda e que tem marcado como lateral é Eric Bimber o que mencionou vamos adelante bueno também é um equipe ou um treinador que caracteriza bastante por um volumen ofensivo alto são hartos os jogadores que chegam a as zonas de finalização ao área rival aqui vemos se não me equivoco na imagem de a esquerda o que tem o balão é um central o central chega até essa zona com balão e o resto são jogadores abertos os volantes que também se adelantam e os mesmos delanteros é um equipe muito dinâmico que está sempre em constante movimento vamos adelante e de os delanteros que por lo general sempre são dois ao menos em seu passo por calera um tiende a ser um jogador mais media punta um pouco mais o que dizia geralmente são dois delanteros onde um joga um pouco mais retrasado mais como um media punta como um enganche por dizer de uma maneira e o outro delantero é um do que a pesar de ser de referência mais 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 o punta do equipo igualmente é um jogador que joga bem com o balão e aqui vemos jogando de espalda de boa maneira asociando-se com o equipe no adelante o atacante é muito móvel é isso Matias ele sai para o atacante o centroavante é muito móvel ele sai para o jogo bom bom isso já seria na fase defensiva vemos ao equipe mais avançado na marca vai pressionar arriba por momentos não sempre e vemos que se bem dizemos que eram dois delanteros vemos na imagem da esquerda quatro volantes e um só delantero e isto é por os constantes movimentos que genera o equipe segundo as circunstâncias vamos adelante vemos aqui também que é um equipe muito intenso ao momento de recuperar o balão vemos como são secuencias a 1 e a 2 a 3 e a 4 por sua conta como ao momento de ir a pressionar o fazem de maneira intensa uma pressão tras perdida como se chama a qual a realizam bastante bem e muitas vezes terminam recuperando vários balões assim vamos adelante bom aqui o que dizia no bloque baixo quando se defende de mais atrás forma esta linha de 5 onde depende da circunstância pode ser o lateral 1 que se abra e baixa um volante ou pode ser o outro lateral se cierra e assim é como van moviéndose e formando esta linha de 5 vamos adelante ah bueno isto eram os vídeos que não podem ver assim que não tem problema que era uma forma de mostrar alguns movimentos como passava de um 442 a um 352 que acho que não se pode ver assim que vamos para adelante essa é a ideia desse 442 passou a esse 352 e depois desse 352 as duas pontas baixam e queda o 532 mas bueno essa era a apresentação muito obrigado muito bom cara muito bom eu acho que foi bem esclarecedor para o pessoal quem tiver pergunta pode mandar no chat que a gente passa aqui para o Seba para o Matias logo aqui de cara Matias a Karine Karine Souza que já participou com a gente aqui um abraço para ela fez uma pergunta interessante aqui tem alguma mudança muito grande radical após a chegada do vovô do Calera você pode assim dizer não compreendo muito bem a pergunta seria a ver se eu tive uma mudança muito grande em Calera depois de chegada se foram muitos jogadores será jogadores se aconteceu uma mudança como clube de ideia de jogo de instituição algo radical se o equipo mudou muito com a chegada de vovô isso não tanto porque como disse antes estava Meneghini que era dentro de tudo de uma escola similar então o mudança não foi tão grande mas o equipo começou a ir muito melhor isso sim isso sim Sebastião pela excelente explicação Matias pela excelente explicação do Matias o vovô mudou muita coisa do seu trabalho ou é mais ou menos isso que ele já aplicava nos seus clubes quando era comandante na Argentina sim sim claramente como mostraba o análise excelente de Matias mostra que digamos é um treinador onde utiliza os carriles é dizer trabalha bem diferentes carriles e tenta posicionar diferentes jogadores ocupando esses carriles e também as alturas desses carriles é dizer cambiar posicionalmente ou roles e funções dentro de diferentes carriles é dizer lateral izquierdo pode posicionarse como interior como extremo extremo como lateral hay rotaciones en roles y funciones pero está como bien entrenado é un entrenador que le dá al trabajo táctico de funcionamento para que cada jogador interprete que tiene que ocupar una posición específica dependiendo de onde esté la pelota intentar generar superioridades no solamente numéricas sino también posicionales entonces arranca desde lo que mostraba Matías desde el inicio con centrales amplio laterales profundo por ahí el descenso de algún mediocampista para incrustarse y generar superioridad entonces van a ver un entrenador que intenta generar eso seguramente si pudieron la posibilidad no le tocó estar mucho tiempo a Ariel Holland ahí en Santos pero es un entrenador que tiene como esa escuela esa escuela es muy similar y se parecen mucho a ese tipo de idea de lo que quieren plasmar en sus equipos a ver los jugadores deberán entender que es un entrenador que puede potenciarlos a ellos pero habrá que ver si su idea logra estimular y logra captar a los jugadores de fortaleza para que entiendan esta idea del fútbol que le gusta a él plasmar me explico ahí donde tendrá estará la capacidad de Juan Pablo de poder convencer a los jugadores para que puedan adaptar esta idea que tiene de juego Sebastián a gente falou en el comienzo de la sobre la capacidad del Voivodo de aprovechar la categoría de base ¿no? ¿Puedes citar algunos nomes de jugadores que conseguieron subir en la defensa en no propio Tagérez y ahí que tuvieron algún suceso en la Argentina alguien así que subió y tuvo un poco más de peso a ver jugadores que ustedes conozcan o que sean conocidos a nivel internacional no muchos porque en defensa le tocó estar en un proceso donde muchos esos jugadores son a ver defensa y justicia es un club que se nutre de muchos jugadores que no tienen lugar en clubes como Independiente River Boca ¿me explico? y en Talleres le ha tocado creo que no sé si logró tener a Frajapanes Frajapanes estuvo ahí ¿sí? creo que él no sé si llegó en ese momento pero él tuvo que ver en esta idea de cuando vino de Unión de Santa Fe a Talleres jugadores de buen jugadores que sean polifuncional como decía Matías es decir que puedan jugar en diferentes posiciones en la zona defensiva zona media le gusta el jugador que de buen pie es decir un jugador técnico van a van a ver que le interesa ese tipo de jugadores y si hay jugadores en el plantel de fortaleza que tengan esas características seguramente rápidamente intentará utilizarlos Matías tengo una pregunta aquí legal de Dario Gómez ¿cómo Vuelva trabaja la bola parada? ¿puedes hablar un poco del trabajo de la bola parada de él en la Bacalera? ¿existe jugadas ensayadas? ¿existe un trabajo específico para la bola parada? No recuerdo la verdad que haya tenido un trabajo muy específico no tengo ese recuerdo la verdad quizás sí lo hizo pero no se me viene a la mente ahora pero no tengo el recuerdo de que haya sido muy trabajador del balón parado yo creo que fue más de eso tenía jugadores altos por lo que lanzaba más al área belaz o monteiro desde ya quería agradecer a galera que está vindo pelo gloria tradición mandar um abrazo para a turma de lá galera se inscreva no canal deixe um like compartilhe com a família com os amigos conteúdo muito bacana que a gente está trazendo aqui para todo mundo o monteiro pergunta aqui como se portava o lacaleira diante de adversários com maior tradição dentro do campeonato ele cita Universidad Católica cita o Colo-Colo ele buscava ter mais apostas que seus adversários ou ele realmente adotava um estilo mais reativo la verdad é que no cambiaba según o rival en ese sentido não le importaba se o rival fosse um equipo maior um equipo de maior tradición um equipo mais chico mais grande sino que era más bien según como jugaba o estilo do rival e como também le acomodava ele o que sim é que talvez cambiava um pouco de local e de visita porque seu estadio é um estadio ou seja o de la calera digo é um estadio com pasto sintético então aí tinha uma pequena talvez ventaja então se cambiava respecto de local e de visita o Sebastião na Argentina era da mesma forma ele comandou times emergentes quando ele enfrentava River Plate Boca Juniors Independiente ele atuava de maneira mais reativa mais ofensiva conta um pouquinho para a gente no é que son entrenadores son entrenadores que necesitan tempo en este sentido porque son entrenadores que tratan de implementar su idea de juego e não é que 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 sepa con que rival está enfrentando também tendrá que ver con que plantilla se encuentra fortaleza que 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 pode sacar de todo E a partir de aí se verá plasmar essa ideia, essa ideia em equilíbrio, ver que jogadores tem e tratar de expor ou imponer sua ideia. Com respeito à parte da pelota parada, táctica fixa, como se dizem, é um treinador que pode defender, por exemplo, ao homem, pode fazer zona. Não tem, não é sua qualidade, digamos, a parte do trabalho de pelotas paradas. Não vai haver um treinador que pode ter muitas variantes ou que utilize muito a pelota parada por aí. Vai dar mais importância ao jogo colectivo, ao jogo, a tenência da pelota, a ocupar, como dizia a vocês, os carriles, a variar os sistemas dependendo do transcurso do partido. Vão haver um treinador desse tipo. Então, antes dessa pergunta aqui do Matheus, João Barcelos perguntou aqui se o Voivoda gosta de um 9 mais fixo ou mais móvel. João, o Matheus deu uma explicação aqui, se você puder ver mais tarde, né? Foi bem legal, ele mostra como o 9 nos times do Juan Pablo Roivoda sai bastante para propor jogo, abre espaço, atua bastante de costas para o gol adversário, justamente para abrir espaço para quem vem de trás, para fazer tabelinhas com os laterais, com os volantes que vem, entendeu? Então, sim, ele gosta de 9 mais móveis, que é o caso do David, que pode ser o Robson também. O Fortaleza tem peças nesse tipo de encaixe. Mas vamos para essa pergunta aí do Matheus, que eu acho interessante, Gustavo. Se puder... Olha, Matheus, o Matheus quer ver sobre a parte física do time do Voivoda. A gente sabe que ele gosta de equipes intensas, né? Então, o físico conta muito, né? Matheus, se der a Calera era um equipe bastante intenso, tanto na fase defensiva como ofensiva. Como eu disse bem, muito movido, um equipe de muitos movimentos, onde os jogadores estavam constantemente indo para um lado, para o outro, desmarcando-se bastante. E, então, você pode dar conta que eram jogadores muito intensos físicamente que recorriam toda a cancha. Especialmente, os jogadores de los carriles, que muitas vezes les tocava ser toda a banda, desde atrás, hacia adelante. Jogadores que, na fase defensiva, eram laterais, mas na fase ofensiva, eram praticamente extremos. Uma pergunta aqui também do Matheus, perdão, João. Eu queria fazer para o Sebastião, que ele pergunta por que o Voivoda muda tanto de clube com tanta frequência, né? Ele que teve uma passagem muito curta, por exemplo, pelo Huracan. Se eu não me engano, seis jogos somente, né? Bom, tem que saber, vocês, mais que nada, que sempre o fusil, quando não se dá alguns resultados, sempre é o treinador. Também a ele tocou, por aí, chegar, em este caso, especificamente em Huracan, é um clube que vem a nível dirigencial, a nível plantilla, com não muito potencial em esse sentido. Então, não é comum, por aí, que há treinadores que não conseguem resultados imediatos, esses projetos não se extendem e terminam saindo. Em este caso, eu acho que foi, pontualmente, esse, no caso de Huracan, mas não assim, por exemplo, em Talleres de Córdoba, onde teve quase uma temporada inteira, quase um ano, em Defensa e Justiça também, mais ou menos, similidade. E, bom, também aí na Calera, eu acho, Matheus, que teve um processo amplo, pelo menos, terminar toda uma temporada. Uma temporada e um pouco mais. Então, o tema pontual, por aí, o de Huracan, talvez seja o período mais curto, mas há seis meses na Argentina, muitas vezes, é um campeonato inteiro. É um campeonato inteiro, de quase 19 fechas. Então, se não se dão resultados imediatos, o primeiro que termina sempre saltando é o treinador. Matheus, antes de uma pergunta aqui, bem legal, do Brício, que ele fez no chat, um abraço para o Brício, ele é bem ativo lá no nosso grupo do TatiCast para torcedores do Fortaleza. Matheus, muito torcedor do Fortaleza tem dúvida sobre a saída do Voivô do La Calera. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque o pessoal tem uma dúvida. Ele fez um trabalho histórico, então, por que ele saiu? Por que acabou essa parceria lá no Chile? A verdade, não sei muito bem qual é a razão de porquê não continuou em Calera. Não sei se é por parte de Calera ou do mesmo treinador que não quis seguir. Por aí, Calera teve um pequeno problema, mas não me lembro se foi este ano ou o anterior, onde são líos extra-futbolísticos, mas que é um equipe que, dirigencialmente, talvez é um pouco questionado. São dirigentes, como dizer, de dúvida reputação. Então, talvez ele preferiu ir a outro clube, se sentia, talvez, também preparado para ir a outro equipo, mas a verdade é que não está do todo claro. Se especula também que talvez ele pensava que ia ir sim ou sim à Universidade Católica, que ia estar listo ele como treinador, finalmente termina chegando outro treinador e ele não chega. Só pode puxar a pergunta do Brício aí, Gustavo. É bem melhor. O Matias falou muito aqui das variações das equipes do Voivoda, né? Mas, dentro dessas variações, qual a que vocês preferiram mais ver os times do Voivoda jogando? Foi um 3-5-2? Foi num 4-4-2? Foi num 3-4-3? Pode começar aí, Sebastião. Qual a que você gostaria de ver? Tem uma preferência? É que tem que entender que no futebol profissional, os sistemas são relativos. Há treinadores que são mais estruturados e por aí adaptam os jogadores ao sistema. Sim? Llevan jogadores ao sistema que o técnico se sente mais seguro. Voivoda é um treinador, ou como os treinadores modernos, que eu acho que vai primeiro ver que qualidades, que características que tem os jogadores de fortaleza que se adapten melhor a um sistema. E a partir de aí, encontrará esse sistema e também pode chegar a passar o que dizia Matias, que no mesmo partido possa mudar de sistema. Agora, terá que ver se ele também tem tempo. Por exemplo, se me ocorre, um sistema de um 3-5-2 leva como um processo muito mais necessário de tempo. Por aí, a priori, poderia arrancar com um sistema mais clássico. Não sei como vem jogando Fortaleza. Que sistema comumente utiliza Fortaleza? O Fortaleza do Senne jogava num 4-2-4, mas ultimamente, com o Enderson, era mais próximo de um 4-3-3. Foi o que eu comentei na live que eu participei ontem, só te interromper, Sebastião, desculpa, no golo de tradição, foi justamente uma dúvida que eu tinha. Talvez, talvez, ele no começo, para depois tentar implementar essa linha de 3-0, ele comece com uma linha de 4 mais clássica, né? É isso que você está falando. Claro. Bem, então, por aí, ele arranca com esses sistemas, pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3 e, a partir daí, encontrarle a variante de um 4-2-3-1 ou um 3-5-2. Em Defensa e Justiça, houve momentos que jogou muito 4-3-3, 4-3-3 porque seu jogo posicional, sua ideia de detenência e circulação de pelota, desta ideia que dizia Matias de pressão tras pérdida, tudo isso se vê como mais favorecido com esse sistema. Pero, claramente, vai depender das características dos jogadores de fortaleza para a eleição final que ele tenha sobre o sistema. Aí, Matias, você acha que tem, na sua visão, algum sistema de preferência, alguma forma, você achou do trabalho dele melhor de jogar? o que melhor se lhe viu em calera foi quando jogou sem balão, defensivamente, era 4-4-2, mas, ao atacar, era 3-5-2, onde o lateral esquerdo fazia de central e o lateral direito fazia de puntero direito e aí formava os 5 ao meio e os 3 atrás. Era uma mistura entre 4-4-2 e 3-5-2. O Jade faz uma pergunta aqui, Matias, ele é adepto do goleiro jogar com a bola? Ele gosta do goleiro ter a bola para jogar? Sim, jogava harto o arquero, talvez não era tão bom, mas, sim, tentava, ao menos, de que participara um pouco mais da saída. Está com o microfone ligado, João Pedro. Sim. Foi mal. O Matheus Mello fez uma pergunta aqui, se o Voevoda gosta, se ele tem jogadores de confiança, né? O Matias até citou um lateral esquerdo do Caleira, que poderia ser uma opção interessante para o Fortaleza, né, Matias? Você poderia falar um pouquinho melhor sobre ele? De novo? Porque a gente está com a audiência rotativa aqui. O sea, igual, só ele tem no tempo, não é que ele tenha no equipos anteriores, só ele tem no tempo, este jogador, como te dizia, Eric Bimberg é um lateral chileno, que joga de lateral esquerdo, mas que é o mesmo jogador que, de repente, de central, ou, inclusive, de lateral ofensivo, cumplia aí, bem, todos esses roles. o Matheus, você perguntou de algum jogador, lateral esquerdo, as laterais são uma carência para o Fortaleza, né, poderia ser um reforço legal, né. Agradecendo aqui a todo mundo, o pessoal que chegou do bloco de tradição, a gente já está com quase 50 minutinhos de live, vamos já já aqui se encaminhando para o final, agradecendo também a participação do Seba, do Matias, a gente está tentando aqui se entender com a diferença do idioma, né, e uns empates de fuso horário e tudo mais, mas acho que está sendo bem legal. O Márcio Renato, lá do GT, um abraço para o Márcio, fez uma pergunta aqui, ó, se puder botar na tela aí, Gustavão, pronto, Fortaleza há um bom tempo não consegue produzir jogadores que subam na categoria de base, o Voivoda pode contribuir em alguma medida para a formação e amadurecimento de jovens? Você falou um pouco sobre isso, né, Sebastião, você poderia falar um pouco melhor como é que é o trabalho específico do Voivoda nas canteiras? Ele tem alguma ideia especial? Ele gosta de espelhar por exemplo, o trabalho do profissional com a base, você poderia falar um pouco melhor sobre isso? Sim, a ver, tendrá que ver as urgencias e as necessidades de como está Fortaleza, no? em esse aspecto. É um treinador que seguramente falará com os diferentes treinadores ou coordenadores do futebol de jovens, de jovens, que tem canteras, e como como eu disse, é um treinador que pode potenciar e promocionar a esses jovens. Agora, isto é muito relativo, porque também tem que ver que tempo tem ele, tem que ver que resultado obtém a priori, apenas chega que resultado tem, e isso vai dar uma possibilidade de poder olhar um pouco mais ou um pouco menos aos jovens. Entendeu? Então, é como muito relativo, ao ser formador de início, claramente se vai fijar em os jovens, a priori. Depois, dependerá de a característica e o nível desses jovens para poder promocionar ou potenciar. Machias, nosso colega Leandro Leitão aqui pergunta se o lateral esquerdo da União foi o que jogou contra o Flamengo nessa partida da Libertadores. Ou seja, que agora com o novo treinador, o lateral Eric Bimberg, não estou seguro se jogou de lateral ou está jogando mais avançado. Então, tenho a dúvida se se refere a ele ou se refere a outro jogador, porque ele mudou com o novo técnico. Mas sim, joga em calera agora. Joga em calera agora. Eu poderia falar um pouco mais do Vilches, um jogador que despertou certa atenção por aqui. O pessoal viu os números e em vídeos. Você poderia falar um pouco dele? De Andrés Vilches? Isso. Isso. Ele é um, bom, com Bois Boda foi onde alcançou seu melhor rendimento, foi o doante, que, de fato, se não me equivoco, foi o goleador do torneio chileno dentro dos chilenos. Foi o chileno que mais goles fez no campeonato. É um bom jogador que acho que se adapta bem a a ideia que quer Bois Boda, um, 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 como describíamos antes, associativo, de bom pé, mas que também sepa jogar de espaldas e que seja físicamente forte, potente. Então, eu acho que poderia adaptar muito bem. Com Bois Boda, como eu disse, foi onde melhor estive. A pergunta também se é que é caro. Isso. É que o mercado de Brasil está muito por sobre o chileno, então, para Brasil nada é caro versus um chileno. Falando um pouquinho desse centroavante, o Otávio pergunta aqui, uma pergunta até mais geral, qual a característica mais comuns dentre os centroavantes que atuam no futebol argentino? Queria perguntar isso para o Sebastião. Que característica comum seria dentro dos centros avantes argentinos, se são mais móveis, mais fixos, aqueles que descem mais para jogar um jogo mais associativo, ou são mais aqueles novos paradões ali dentro da área? É que depende, depende, a ver, centro atacantes, eu creo que vocês têm aí vários, e muitos han passado por o futebol brasileiro, e é uma coisa muito rara, há centros atacantes, deporte físico, de bom jogo aéreo, de não ser tão técnico por aí, e vai muito muito melhor no futebol brasileiro, que seria uma parada, porque vocês são jogadores de melhor técnica, mas muito melhor a esses atacantes no futebol brasileiro, que na primeira divisão argentina. Por aí, sim, na segunda divisão, onde sempre há um centro do do forte, potente, que sepa jogar de espalda, e que aguante a segunda pelota, porque é um jogo menos vistoso, mas eu acho que na Argentina não tem tanto lugar na primeira divisão, e por isso emigran afuera, e porque sempre há um delantero centro nos diferentes equipos argentinos, e por aí há mais de um, dois ou três, e por aí se joga com um só, e então esse jogador prefere irse a outras ligas, como dizia Matias, muito melhor pago, e termina e indo a diferentes lugares, e assim chegam ao futebol, neste caso brasileiro. Matias, só uma pergunta assim, mais, de forma de curiosidade. Quando o Voivoda saiu do La Calera, qual foi a reação por parte da torcida? O pessoal ficou chateado com a diretoria, que não renovou o contrato, o pessoal ficou um pouco triste, porque era uma campanha histórica, eu queria saber um pouco mais da relação dele com torcedores do da Calera. ao momento quando ele se vai de Calera. Isso. Foi estranho, como te decía, porque era a campanha histórica que havia feito Calera, clasificou por primeira vez a fase de grupo de Copa Libertadores, então, era realmente algo histórico, então, sorprendiu muito, e mais ainda, porque o novo técnico venia de 4ª divisão argentina, se não me equivoco, Real Pilar está em 4ª? Sim. De 4ª, então, era bastante estranho para todos os hinchas mudar um técnico que lhe havia ido também por um que venia com experiência em 4ª divisão, então, claramente foi difícil para os hinchas que se vai a Boigoda. Não, acho que já foi quase tudo, só agradecer a galera do Glória e Tradição, que enviou muita gente para cá, mandou muita gente para cá, só o que tem aqui no chat é vir pelo Glória e Tradição, agradecer a galera, obrigado, realmente a live está muito boa, um bate-papo muito interessante, muito bacana, aqui com o colega argentino, com o colega chileno, falando um pouquinho do novo treinador do Fortaleza, o Matheus aqui, valeu Glória e Tradição, está muito legal mesmo, isso é muito bacana de se ler, e é a nossa meta, né João Pedro? Acho que o Matias pode aproveitar o ensejo aí até para divulgar o canal dele, né Matias? Fala um pouco do teu trabalho aí lá no Mitá de Cancha, né? Bueno, sim, como lhes comentava em um comienzo, é um canal aqui em YouTube, Mitá de Cancha, onde analizo tácticamente, me centro muito no análise táctico, não tanto o típico de dizer notícias ou falar de resultados, mas fazer análise tanto de um jogador individual, de todo o todo o equipo, ou de entrenadores. então, me centro principalmente no futebol chileno, de onde sou eu, e também de repente alguns outros jogadores de fora, isso mais que nada, também, por exemplo, há um vídeo que, que em seu momento cresceu muito lá em Brasil, de Carlos Palacios, o jogador que é tão internacional agora, então, esses vídeos que eu faço aqui, também, têm repercussão na fora. Então, pessoal, vocês podem dar uma conferida aí no canal do Matias, a metade cancha, teve um vídeo que, inclusive, foi o que motivou nessa live aqui, o Brício, mandou um vídeo lá no nosso grupo do TatiCast, Fortaleza, que era justamente uma análise sobre o Voivoda, era um jogo da Caleira com o Tolima, então, entrei em contato com o Matias e a gente conseguiu trazer essa live aqui, o Sebastião já é mais conhecido da casa, ele falou com a gente sobre o Fragapane, falou com a gente sobre o Independiente na época do Confronto da Sul-Americana, mas eu já aproveito para aproveitar, já aproveito para agradecer a participação de vocês, que a gente está se encaminhando já para o final, vou pedir para todo mundo aí que veio do GT e gostou da live, se inscrever no nosso canal, aqui a pegada é um pouco mais tática, a gente tenta destrinchar mais o jogo, a gente também aqui e acolá consegue uns convidados legais, assim, né, a nossa ideia é trazer uma live quase que sempre semanal com convidados, então, se você puder se inscrever aqui, deixar o like para a gente, vai ser bem bacana, essa live vai ficar disponível aqui no nosso canal, você pode assistir a hora que quiser, lá para o 25, 30 minutinhos, tem uma apresentação do Matias muito boa sobre as fases do jogo do Voivodo no Lacalheira, se você chegou um pouco atrasado, você vai poder conferir lá, então, está aí o canal do... Está aí o canal do homem. Mitá de cancha, se você quiser saber um pouco mais do futebol chileno, pode aproveitar por lá, conferir os vídeos do Matias, já partindo aqui para as considerações finais, muito obrigado, viu, Sebastian, pela participação, acho que foi muito rico a gente falar que essa uma horinha sobre o Voivodo, sobre o que ele fez no futebol argentino, muito obrigado, tá, cara? Bueno, não, agradecido, sou eu por a invitação, sempre à disposição para o que possa eu aportar-lhe a todo isto e que, bueno, que sejam pacientes de que um treinador necessita necessita tempo para plasmar sua ideia. Sejam pacientes porque não é sencillo não é sencillo chegar ao futebol brasileiro, ser argentino e chegar ao futebol brasileiro e, bom, ojalá o maior dos éxitos para Fortaleza e para Juan Pablo aí no futebol brasileiro. é algo que a torcida brasileira precisa muito, de paciência com o trabalho novo, o trabalho de um argentino e o que você falou é totalmente verdade, viu, o Sebastião. Eu só queria tirar uma duvidazinha, como é que está o frangapanha aí depois que voltou, não foi tão aproveitado aqui com a volta dele, está atuando bem por aí pelo futebol argentino? Sim, volviu a Tallera de Córdoba, rapidamente, Medina é um de ter um guajo que utiliza muito e, às vezes, os jogadores não encontram seu tempo e seu lugar porque ele volviu e, rapidamente, volviu a estar dentro de as filas de Tallera e ele volviu a ir bem como ele foi antes de ir a Fortaleza. Matias, também já aproveitando para agradecer, viu, cara? Obrigado pela participação, acho que foi bem legal. Quem sabe aí eu possa fazer essa dobradinha mais vezes lá na frente, né? Valeu, cara, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por a por a invitação, agradecido. É isso, pessoal, acho que essa live foi bem proveitosa, deu para falar muito aí sobre o novo treinador do Fortaleza, como eu disse, ela vai ficar aqui disponível no nosso canal para você ver e rever a hora que quiser, mas vamos agora esperar, né, dar tempo para o homem trabalhar e, com certeza, a espera de bons resultados à frente do Fortaleza com essas novas ideias, um homem moderno, cheio de variações, todo mundo está bem ansioso para ver o trabalho do Voivoda aí em ação, né? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, Gustavão, valeu, valeu, valeu a todo mundo que acompanhou até aqui, só reiterando, né, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, que é muito importante, até a próxima, valeu, queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau, tchau, tchau.